Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre dicas para uma vida virtuosa. A busca pelas virtudes, ou seja, pela disposição em praticar o bem, não é só um dever, mas um propósito, um caminho para a felicidade. O grande imperador e filósofo romano Marco Aurélio, no seu livro Meditazione di Marco Aurélio, elabora uma coleção de reflexões pessoais, notas e lembranças escritas durante seu reinado. Refletindo sobre a natureza efêmera da vida, a fragilidade do homem e a importância de aceitar o que está além do nosso controle, buscando a virtude. Ele explora os princípios da filosofia estoica, como a importância de viver pela virtude, agir com justiça, integridade, para poder dominar as próprias paixões. Ele dizia, encare a morte com serenidade, considerando-a uma parte natural do ciclo da vida. Marco Aurélio é ainda hoje um pensador que nos inspira a viver o momento presente, buscando a felicidade interior, através de uma vida virtuosa para termos paz interior e, por isso, ensina nas suas meditações. A vida é o que fazemos dela, não tenha medo de vivê-la. O que nos preocupa não são os acontecimentos em si, mas as nossas opiniões sobre eles. É melhor fazer algo imperfeito do que não fazer nada. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau!